Você chegou, simplesmente falou Que tudo que sentia por mim acabou Calado fiquei, choro, quase chorei Não posso acreditar porque sempre te amei Ainda não é tarde pra recomeçar Vou fazer de tudo pra você voltar Volta, 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 vou enlouquecer Volta, 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 eu não vivo sem você Volta, 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 é só você quem faz Na eternidade desse amor encontra a paz Volta, 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 vou enlouquecer Volta, 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 faço tudo por você Volta, 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 é só você quem faz No universo desse amor encontro a paz Não sei se eu errei O motivo eu não sei O que fez você mudar e deixar de me amar Volta a pensar É difícil aceitar Você me fez sonhar e agora me faz chorar Ainda não é tarde pra recomeçar Vou fazer de tudo pra você voltar Volta, 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 vou enlouquecer Volta, 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 eu não vivo sem você Volta, 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 é só você quem faz Na eternidade desse amor encontra a paz Volta, 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 vou enlouquecer Volta, 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 faço tudo por você Volta, 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 eu não vivo sem você Volta, 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 é só você quem faz Volta, 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 Amém